Oi meus amores, gente do vídeo de ontem, Xandila Cressão falou sobre o furunco, você que tá com furunco na popa da bunda, na zaquicila, no suvaco, vai no médico, eu fui. Então assim, eu cheguei lá no hospital, foi muito bem atendida, desde a recepcionista, as enfermeiras, tomei lá uma injeção pra dor, Oi, lá na feia, e depois eu procurei outro posto de saúde, lá nos paramelos, quero agradecer a todo mundo, viu gente? A doutora Denise Martinez, gente, ela é cubana, arrasou, adoro, todos os funcionários, desde as enfermeiras, desde as técnicas de enfermagem, na babadeira, Todo mundo, muito obrigado, lógico, que me receitaram lá, né meu amor, tomei logo uma mesetação, foi na bunda, bicha, procura o médico, tá? Um beijo então para também o doutor João Vito Dourado, do hospital, todos os funcionários, desde o porteiro, desde a limpeza, o enfermeiro, todo, que me aplicou lá o solo, a injeção. Um beijo para Nelton Rogério, gente, me encontrado no ponto de gasolina, o João Miguel, beijo, mora aqui no Polivalente, Feliz aniversário para Melissa, completando o ano hoje, feliz aniversário do bairro das Pedrinhas, né? Babadeira, mana, vamos lá para o vídeo, ainda tá doendo, gente, puro na minha bunda, diz que eu não posso estourar, tô tomando remédio, né, esses babados, Tem que ir na... Ai, Dani, gostoso, negão gostoso, ai, a luz já está me refletindo a minha beleza, mana, tá, vamos lá, que é a rua 6, Polivalente. Picha, eu acordei hoje, assim, com a notícia péssima, né, que aconteceu na cidade de Quixique, um jovem perdeu a vida, né, e estava indo para a festa da barra, e essa estrada, à noite, é muito perigoso, passa muito animal, né, e aconteceu que ele veio a óbito, meus sentimentos a todos os familiares, A irmã dele foi até minha aluna, no César Zama, meus sentimentos a todos os familiares, gente, mas a vida continua, Deus quis assim, que assim seja, Quem somos nós para contestar contra Deus, porque, assim, tudo é pela permissão de Deus, gente, oi, e você que tem moto, toma cuidado, gente, toma muito cuidado, A luz é capacete, não vai para a festa de noite, gente, de moto, pega o ônus da Entran, vai de carro, tá bom, meus amores? Porque eu mesmo, eu não ando à noite, não, não pego essas estradas de jeito nenhum, e eu tenho medo, bicha, mas diz que a morte, ela vem qualquer hora para qualquer um, né, bicha, ela pega de surpresa, e a vida é assim, né, infelizmente, mas vamos mudar de assunto, Rapariga, vai vendo lá, criações, é o seguinte, tem umas pessoas, né, você conhece pessoas pobres, querendo ser rica, aqui na minha cidade tem um bocado, e eu só observo, rapariga, bicha, vai vendo, tem umas pessoas que tem uma bicicletinha, se sente, né, menina, com coisas assim poucas, né, eu sei que foi do seu suor, né, mano, mas tem que ser humilde, e aquelas que nunca tiveram o carro, mano, aí quando compra um carrinho, né, que tá doando, mano, não olha nem pra tua cara, quando andava a pé, olhava pra tua cara, aí quando tá de carro, né, nem olha, nem olha pra cara de ninguém, esses pobres da minha cidade, querendo ser rico, pois eu tenho um amigo aqui, olha, propaganda, casa das pipas, soltar pipa é ser livre para brincar, não importa a idade, rapariga, vamos empinar pipa, eu empinei muitas pipas em São Paulo, que eu adoro, tá, mano, vamos continuar, aí tem umas pessoas que não pode ter nada, fica metido, bom dia, gente, fica metido, tem pessoas que não pode ter um carrinho, que vira as costas pra todo mundo, tem umas pessoas que não pode ter uma motinha do ano, nem buzina quando vê aquela pessoa na rua, não é amiga? É babado! E aí, mano, ontem, então, ficou pra mim as medicações na farmácia, que é o que os médicos me espaçaram, menina, assim, tem uma pessoa na cidade, que eu não posso falar quem é, ele é cheio do dinheiro, Oi, meu amor, bom dia, obrigado, olá, e aí, mano, eu tava passando, oi, querido, tudo bom? Oi? Aí, eu tava passando, rapariga, vai vendo, nisso que eu tava passando, mano, passou uma pessoa assim, mano, num carrão, pra tu ver, e faz tempo que eu não converso com ele, né, tem os eventos aqui chique-chique, ah, eu vou falar logo, ele trabalha na prefeitura, bicha, e assim, quando eu tô lá, ele, né, que tá lá no meio do povo, metido, né, tem que falar a verdade, porque tem jeito que é assim, você vê ela na rua, não dá nem um oi, e aí, oi, querido, e aí, né, esses babados, menina, ontem eu fiquei besta, rapariga, porque tem umas pessoas também ricas, de padrão alto, que são metidos, né, bom dia, querida, que são metidas, mano, só quer ser, querendo humilhar, pisar no povo, sabe, e aí, mano, eu passando na avenida, saí da farmácia, com a minha motinha, lacração assim, né, e aí, só vi buzinando, olha o dedinho do boy, e aí, eu falei, mentira, eu falei, é mentira, que ele tá me cumprimentando, bicha, naquele carraço dele, e eu fiquei até assim, né, falei, nossa, trabalha junto comigo, na prefeitura, de contrato, né, babadeira, quando eu estava comigo nos eventos, nem olhava pra minha cara, e ontem eu passando sozinha, de moto, lacração, ai, menino, eu sei, quando eles buzina, viu, bicho, assim, é que é babado, ai, todo amor, bom dia, aí fica famosa, bicha, que quando ele deu joinha pra mim, ô Xande, eu falei, ah, eu fiquei, eu fiquei passada, bicha, eu falei, não acredito, mas são assim, né, quando você está no meio do povo, naquelas festas, nesses eventos, ninguém fala com ninguém, né, nem olha, mas quando tá sozinho de carro, me cumprimentou, e, mana, oi, amiga, ah, tá, tá, porque tá de bicicleta, não vai me cumprimentar, tem que cumprimentar, mana, e é babado, sabe, aqui na minha cidade, há muitas pessoas de bicicleta, vai economizar gasolina, então, rapariga, não seja melhor do que ninguém, né, lembrando que quando você morrer, não vai levar moto, não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar dinheiro, não vai levar nada, bom dia, querida, só vai levar terra na cara, quando morrer, meu amor, aí fica aquela briga das famílias dos bens materiais, né, é bem assim, então, mana, tem pessoas aqui, que conquistou com seu suor, né, mas fica mentido, mana, sabe aqueles pobres mentidos, ai, passada, mano, eu sou uma pessoa pobre, assim, que eu não sou bem financeiramente, né, mas, porém, eu sou muito mídia, eu sou muito carismática, com as pessoas, entendeu, riqueza, nós conquista, né, e é babado, tá, você conhece aí, ah, Xandinho, tem na minha família, que só quer ser, eita, tem pessoas na sua família, que só quer ser, esses pobres, né, querendo ser rico, que não pode ter nada na vida, querendo passar, humilhar as pessoas, que é babado, querida, querida, tá bom, é o que eu conheço aqui de gente, gente, né, na minha cidade, não tem nem onde cair morto, ai, já, já, eu, bom dia, delícia, ai, gostoso, ai, e é isso, mana, os pobres da minha cidade, querendo ser rica, é babado, não é amiga, aqui já é a rua Carlos Fonseca, gente, falei, tá falado, conhece, tá joia na empresa, onde você trabalha, que só quer ser, sabe, que é babado aqui, gente, porque aqui na minha cidade, é um querendo ser melhor do que o outro, e eu só fico observando, é tanto na roupa, é tanto ni tudo, tá, um beijo, até o próximo vídeo, que o Xandinho lacração, gostou, é bem, aí você fala, Xandinho, é bem assim, eu conheço várias, dá o joinha no canal e compartilha, até o próximo vídeo, e claro, deixa os comentários, né, rapariga, que é bampado.